A Alemanha é um dos maiores exportadores a nível mundial e, por isso mesmo, os intercâmbios comerciais internacionais têm também sempre uma dimensão política. No dia da Economia da Conferência de Embaixadas do Departamento do Estado, reúne em 2012, como todos os anos, centenas de representantes do setor empresarial com os diplomatas mais influentes, para a troca de ideias quanto às oportunidades do mercado internacional e cada vez mais sobre valores. Quanto mais você entende em conjunto sobre países específicos onde atuamos, naturalmente melhor é. Fazer cumprir normas e regulamentos não significa apenas aplicar regras, mas que seja realmente interiorizado pelas pessoas e que seja uma vivência pessoal. Temas como a conformidade ou responsabilidade social corporativa, o cumprimento de princípios básicos negociais e o respeito pelos direitos humanos são atualmente parte integrante da economia. O conhecimento do contexto cultural é importante a fim de conseguir atender às normas e aplicá-las. É também a nível internacional que a responsabilidade social começa na própria empresa. Eu acredito que essas coisas pertencem juntas e que frequentemente existe sobreposição entre comércio exterior e os direitos humanos. A República Federal ajuda empresas alemãs no âmbito dos requisitos do comércio exterior a cumprir essas normas também no exterior. Deste modo, ambas as partes caminham lado a lado porque as vantagens de uma gestão transparente do ponto de vista ético é viável, diz o ator global Siemens. Aqui, e após os escândalos de corrupção do passado, implantamos uma completa linha de conformidade. A lição mais importante da experiência da Siemens é a seguinte. Negócio limpo é um bom negócio. Desde as nossas dificuldades de 2006, nós somos hoje muito mais bem-sucedidos do que antes. Padrões humanitários e empresariais como vantagem competitiva? O caminho poderia se impor. No entanto, também a política é uma obrigação. Precisamos no exterior do Ministério das Relações Exteriores e do Governo é a continuação do apoio que recebamos um campo de jogo justo e aí as propostas do G20 e B20 são muito importantes. E nesse campo, a política exterior alemã tem muito o que fazer. Vender bens, transmitir valores, um equilíbrio aparentemente difícil num ambiente por vezes rude. Das normas vinculativas internacionais, está o mundo muito afastado. Mas não são apenas bens que se podem tornar em sucessos de exportação.